E o Quai ou Kawaii lançou uma nova promoção e eu vou mostrar aqui pra vocês que você pode estar ganhando dinheiro dessa forma cuidando do seu pet, se liga só. Caso você ainda não me conheça, eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tortoreza, agora chega de enrolação. Pessoal, se liga só, a nova promoção do Quai, né, não vou demorar muito nesse vídeo, eu vou clicar aqui no Quai e caso você ainda não me segue lá, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, beleza? Clicando nessa moeda aqui, ó, onde que tá a bolinha que gira aqui do Quai, vamos clicar, correto? E aqui nessa tela, pessoal, vai ter todas as promoções do Quai, certo? Mas vamos clicar naquela opção ali que é exclusivo, cuidado pet, vamos clicar e aqui vai estar seu pet, tá pessoal? Você pode compartilhar aqui, aqui é bem interessante, que nem eu falei pra vocês no início do vídeo, Vocês podem estar ganhando um dinheiro aqui, fazendo algumas missão aqui dentro do app, tá? Se clicando em cima do cachorrinho, tem umas mensagens ali, ó, só clicar em cima e aqui tem algumas missão, você pode pegar aqui, clicando, né, que seria tipo uns Kawaii Golds, você pode clicar e pegar de outra pessoa, pegando aqui, ó, peguei, né, seu amigo não visita o cachorro dele há algum tempo, convide de volta para que ele recupere a ração, né? Então você acabou pegando ali do amigo e você pode clicar no botão convidar. Vou fechar aqui, aí você vem aqui em mudar, pra poder voltar ali, não há nada, então eu vou clicar, porque esse aqui é de outro usuário, e ali tem a opção da ração, né, que você pode clicar em alimentar, clicando aqui, aí você tá alimentando ali o seu pet, tá pessoal? Tá vendo que ele tá comendo ali, ó, e ali tem um tempo, né, você pode, você vai subindo de nível, é bem interessante isso. Ali tem a opção de roupa, que você pode mudar a roupa, mas ainda não está disponível, em breve eles vão chegar. Tem caridade aqui, que algumas missão que você pode fazer aqui dentro, tá? Interessante também, que aqui até fala, alimente seu cachorro para ganhar um iPhone. Aí tem algumas regrinhas ali pra você ler, bem tranquilo, tá? É, ganhar bônus no Kawaii, pega a ração dos amigos, né? Que você vai pegando ali e vai cumprindo essa missão. Eu vou voltar aqui novamente, e ali ele tá comendo, né? E ali tem o tempo, tá pessoal? E ali tem o nível, no caso ali eu tô no 83, seria ali pra completar 100, né? E aqui tá disponível, daqui a duas horas, quanto mais ação você ganhar concluído tarefa no dia, mais alimento você receberá no dia seguinte. 160 gramas de ração para o cachorro recebido. Não esqueça de voltar amanhã. Aí você pode ativar aqui o lembrete, né? E receber a ação. E aqui tem algumas missão, né? Assistir, pegar, convidar, ir. Aí você clica aqui em pegar. Tá mais porque eu já peguei aqui. Mas ainda, aqui dentro tem muita coisa. Eu não vou mostrar muito porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Certo? Foi um vídeo rápido e curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.